Não jamais promovi nenhum atrito com a China, seja antes, seja durante a pandemia, de modo que os resultados que nós obtivemos durante a pandemia, na consecução de vacinas e em outros aspectos, eles decorrem de uma política externa que foi implementada de acordo com nossos objetivos, mas que não era uma política de alinhamento automático, como se diz com os Estados Unidos, nenhuma política anti-multilateral, ficou claro isso na nossa participação na COVAX, e nenhuma política de enfrentamento com a China.